Oi gente, hoje eu quero falar sobre uma escritora canadense chamada Alice Munglo. Bom, a Alice Munglo nasceu em 1931 no sudoeste do Canadá, tinha uma família relativamente pobre, o pai ele era criador de raposas para se fazer casaco de pele, mas ele montou essa empresa já depois da crise de 1929, então ninguém queria comprar, ele acabou falindo. E a mãe era professora, tinha vindo de um meio rural muito pobre, conseguiu se formar professora. Em 1941, quando a Alice Munglo tinha 10 anos, a mãe dela foi diagnosticada com Parkinson. Em 1950, a Alice Munglo conseguiu uma bolsa, foi para a universidade, cursou jornalismo por um ano. Ela tentou, quando ela terminou a bolsa, ela ainda tentou conseguir dinheiro, trabalhando como garçonete, trabalhando numa biblioteca, também vendeu o próprio sangue para ter dinheiro, mas infelizmente ela não conseguiu se manter, como a família era pobre, ela teve que largar o curso. E aí ela se viu diante de uma escolha muito difícil, ou ela voltava para casa, para cuidar da mãe doente, ou então ela se casava, e essa era a única forma que ela conseguia alcançar a própria independência. E ela escolheu se casar, o que acabou no decorrer da sua vida, gerando até um certo sentimento de culpa por ter, de certa forma, abandonado a mãe, indicado de cuidar da mãe doente que precisava dela. Mas ela decidiu se casar, casou-se em 1951, e isso foi relativamente positivo na vida dela, por quê? Porque o marido incentivava que ela escrevesse, o marido nunca foi contra, a despeito do normal naquela época, e como a Alice Munglo mesmo já disse em várias entrevistas, uma mulher que escrevia era uma coisa estranha, era sempre vista com reserva. Uma mulher que perdia tempo escrevendo, era uma mulher que ou não cuidava dos filhos, o que gerava um sentimento de culpa, ou não cuidava do marido, ou nem trabalhava para ganhar dinheiro. Era uma mulher que estava escrevendo como uma espécie de hobby, de lazer, isso era mal visto. Mas o marido não, o marido a incentivou. Eles, inclusive, montaram uma livraria, um loose books, e isso ajudou muito com que a Alice ficasse conhecida no meio literário, tanto que logo depois que eles montaram essa livraria, em 1968, a Alice ganhou um prêmio com uma coletânea de contos dela, que é o primeiro livro publicado, que se chama Dance of the Happy Shaves. Foi o primeiro livro que eu comprei dela, e na minha maior ignorância, porque eu nunca tinha ouvido falar de Alice Munglo, eu comprei esse livro por causa do título, achei bonito, e a escrita dela me encantou. Ela ganhou um prêmio por esse livro, inclusive os jurados do prêmio disseram que ela era uma dona de casa tímida e desconhecida, e essa descrição fez com que ela sentisse muita raiva. Em 1973, ela se separou desse marido, e em 1976, o pai dela morreu. A partir de então, ela começou a ser muito publicada, ganhou diversos prêmios no Caradá. Em 2009, ela ganhou o Booker Prize, e algum dos contos dela foi filmado em 2006, pela Sarah Polley. Pra quem não sabe, a Sarah Polley é uma diretora e atriz canadense. Ela, inclusive, participou de um filme que eu acho muito bonito, que se chama Minha Vida Sem Mim, vale a pena ver. Nesse filme, a Sarah Polley fez o papel da personagem principal, que é uma jovem mãe de duas filhas, que se descobre com um câncer incurável. Muito bonito esse filme. E a Sarah Polley também é uma diretora, uma ativista, enfim, e aí filmou esse belo conto da Alice Moon, e eu vou colocar as referências aqui no vídeo. O filme se chama Away From Hell, de 2006. Pelo fato de ter abandonado a mãe, ou de sentir que abandonou a mãe, escolhendo se casar, ao invés de voltar pra casa pra cuidar da mãe doente, a figura da mãe é muito presente no escrito da Alice. E ela, inclusive, já deu uma entrevista dizendo que é isso mesmo. Ela escreve, ela transporta a mãe pra literatura dela, a fim de capturá-la. E capturá-la pra se livrar dela, se livrar desse sentimento de culpa. Nisso, a gente já pode perceber que muitos dos contos da Alice são, alguns dizem, autobiográficos. Ela mesma não diz isso, ela diz que são narrativas pessoais, histórias pessoais. Por quê? Ela diz que não são histórias totalmente verdadeiras. Elas são semelhantes no sentimento, mas totalmente diferentes nos fatos. Elas não são verísticas necessariamente nos fatos. Então, tem um livro muito bacana, que é o único, digamos, romance que a Alice Moura escreveu. De resto, ela apenas escreveu contos, que na verdade poderiam ser novelas, porque são contos bem longos. Mas, enfim, nesse romance, inclusive não tem muito a cara de romance, porque ele é dividido em capítulos que bem poderiam ser contos. Nesse romance, a Alice Moura narra a história de Del, uma tomboy, uma pré-adolescente, que mora num vilarejo do sudoeste do Canadá, de uma família pobre, a mãe doente, e que se vê na contingência de escrever para poder se ver livre de todos esses problemas. Então, ela encontra na escrita, ela se encontra na escrita. E a Del é uma personagem de fundo totalmente autobiográfico. A Alice mesmo confessa que esse personagem, essa menina, foi baseada na dela mesma. Então, esse livro é fortemente pessoal, fortemente autobiográfico. É o retrato de uma escritora quando jovem, digamos assim, um coming of age dessa menina, dessa pequena escritora. E assim são os personagens da Alice Moura. São, em geral, mulheres, seja tomboyes, meninas, tentando se achar. Seja também mulheres de meia-idade, também perdidas em algum relacionamento que acabou ou que está para acabar. E agora, bem recentemente, a Alice tem escrito sobre mulheres idosas. Então, mulheres que se vêem já velhas e doentes, tendo que lidar com a proximidade da morte. Os personagens são de tão ordinários, de tão comuns, de sermos exóticos. É como se a Alice tornasse visível um estranhamento que existe em cada pessoa, na pessoa que a gente consideraria a mais comum de todas, mas no estranhamento que existe. E a Alice tira as camadas daquela pessoa, de um relacionamento, enfim, torna aquilo e mostra para o leitor como aquilo é único, como aquilo é exótico. As histórias não são histórias de enredo. Então, existem pessoas que amam Alice Muno, eu, e existem pessoas que odeiam, porque não há realmente o enredo. O foco da narrativa não é o começo, meio e fim. O foco da narrativa é o personagem. É esse personagem que é como uma planta que vai se abrindo, como uma cebola que a gente vai tirando as camadas. Então, o foco não é o enredo. Quem gosta de enredo vai odiar Alice Muno. E ela trata também, como uma escritora abertamente feminista, da sexualidade feminina e das relações de ambiguidade moral nos relacionamentos e traição. Tanto traição masculina quanto traição feminina. Bom, o detalhe e o ambiente, o objeto, como expressão do sentimento de um personagem, eles são muito importantes na narrativa da Alice Muno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nesse livro A Vida de Meninas e Mulheres, que é um livro de fundo pessoal, autobiográfico, há um conto em que é narrada a morte de um irmão da mãe da Alice Muno. E quando a mãe toma conhecimento da morte desse irmão, e ao mesmo tempo que ela sente uma tristeza horrível, e a fia Alice Muno está presente e vê isso na mãe, ela vê também que a mãe não quer deixar transparecer esse sofrimento, para as outras pessoas estranhas que também estão na casa daquele momento. E como a Alice descreve esse sentimento de dor contida? Ela descreve o vento passando nas janelas, batendo as telhas das janelas, e fazendo com que sombras muito rápidas passassem no quarto. É uma sombra imperceptível, um movimento imperceptível de luz, mas que ela, a Alice, conseguiu captar, e que esse movimento de luz, ele reflete o movimento do sentimento na mãe dela. A Alice consegue ver essa tristeza na mãe dela, a Alice descreve isso como esse movimento de luz, esse vento passando nas janelas e formando sombras no quarto, uma coisa muito rápida, uma coisa que as outras pessoas que estavam no quarto não perceberam, mas ela percebeu. Essa forma de narrar o sentimento é que eu acho especial, essa sutileza, e é presente em cada pequeno conto da Alice no meu. Como ela conta? Ela conta misturando memória e tempo. Ela conta fazendo flashbacks, presente, passado. Ela sempre faz essas alternâncias, saltos no tempo. Não só alternâncias temporais, como alternâncias também de perspectiva entre os personagens. Então, é como se você tivesse uma série de personagens falando ao mesmo tempo, misturadamente, e ela vai gravar a voz de cada um e mistura essas vozes como num mosaico, como se fossem ecos, na verdade, vozes dentro de um poço ecoando, ecos daquela realidade. Em muitas das histórias que ela conta, principalmente as de fundo autobiográfico, que ela conta dessa menina, que descobre a escrita como forma de fuga da realidade, você percebe muito bem a voz de uma criança emergindo desse poço e, ao mesmo tempo, sendo desfocada. Uma voz que afunda na voz do adulto que narra essa criança. Como se fosse mesmo corrente de água, corrente de tempo, corrente de memória, que se mistura. Eu acho isso. Essa é uma escrita muito complexa, embora para o leitor pareça simples, mas você vê que foi construído com muito detalhe, com muita percepção. Ela é comparada muitas vezes com o Tchekov, com o Tchekov, eu acho que essa comparação é muito justa, mas ela se diz influenciada pelos escritores do sul, norte-americanos, como a Kerstin McHulis, Kerstin McHulis, a Flannery O'Connor, enfim, esses escritores, eu acho que ela parece muito mesmo com o Flannery O'Connor em alguns detalhes, mas não tão cruel na escrita, digamos, porque até na crueldade, a Alice Moura é sutil. Isso que eu acho bonito. Ela deixa muitas coisas em aberto, por exemplo, tem um conto no livro As Luas de Júpiter, esse livro também não foi traduzido em português, é um livro do início da década de 80, até nem acho que é o melhor livro dela, mas o último conto desse livro, que é o que dá título a ele, chama justamente As Luas de Júpiter, é o conto em que ela narra o período em que o pai dela estava doente, descobre que tem um problema cardíaco, descobre que tem que fazer uma operação cardíaca, isso realmente é baseado na biografia dela, numa história pessoal, como ela diz, e a véspera dessa operação é a última noite dele, ele morre nessa operação, como em 1976, o pai dela também morreu. E eu já vi muitas resenhas desse conto, dizendo, a gente não sabe se o pai morreu ou não, o que aconteceu com o pai, blá blá blá, mas na verdade, isso foi sutilmente já dito no conto, quando ela vai narrar essa véspera da operação, em que ela conversa com o pai sobre as Luas de Júpiter, havia sido descoberta, descobertas novas Luas de Júpiter, e ela começa a conversar com ele sobre isso, uma coisa totalmente banal, e antes de descrever essa cena, a narradora fala, e nessa, que foi a última noite do meu pai, e aí começa a falar da última noite do pai dela, blá blá blá, e termina de outra forma, nem menciona a operação, não menciona nada. Então ela colocou a morte do pai dela, que era um dos focos desse conto, no início, e passou despercebido para muitos leitores, pela forma como ela colocou. Foi honesta, foi direta, você vê ali, é a última noite do meu pai, ou seja, ele morreu, mas foi colocado de forma tão sutil que muitos dos leitores desse conto não perceberam, e aí fizeram essas resenhas que ela deixou em aberto, enfim. E essa sensação que a gente pega em muitos contos dela, assim, o que aconteceu? Será que eu entendi o que ela escreveu? É tão sutil que muitos fios ficam em aberto. E eu tenho a sensação, eu leio um conto, eu vejo a sutileza, eu acho bonito, porque eu acho bonito isso, o conto de contos que exploram personagens, não tanto enredo, ou, enfim, são contos que, na verdade, é um enredo interno, é um enredo psicológico. Mas, e depois, mais tarde, eu leio o mesmo ponto e vejo, não, eu não tinha visto esse detalhe, essa pequena palavra me deu a chave do enredo. Enfim, é muito bem construído e muitos dos leitores ficam com essa sensação, o que será que aconteceu? Será que eu entendi mesmo? Deixa eu procurar, deixa eu ler melhor para ver se ela não deu uma pista, que ela dá essas pistas, ou seja, detalhes que revelam sobre o enredo, que revelam sobre o personagem, sobre a vida dele, epifanias que mudam completamente a vida do personagem, que mudam completamente a perspectiva, segundo a qual o personagem se vê, os outros personagens veem e o personagem, e segundo a qual o leitor vê o personagem. Então, é uma escrita que sempre, que sempre surpreende, surpreende porque é direta, é honesta, não é hermética, é transparente, mas de tão sutil, ela deixa o leitor em aberto, o leitor tem que voltar várias vezes para catar as pistas que a escritora deixa, que deixa no cúmulo. E ao mesmo tempo que ela trata de situações muito dramáticas, muito tristes, morte, demência, perda, fins de relacionamento, separação, doença de filhos, ela trata dessa forma tão desavisada, sem preparar o leitor para isso, e ao mesmo tempo um pouco irônica, como se ela dissesse, olha, eu sofri com isso, isso é muito duro, muita gente sofre com isso, mas olha como é banal, olha como ocorre, ocorre mesmo, pode ocorrer com qualquer um, e as pessoas superam isso, olha a banalidade do sofrimento, a banalidade do desespero, essa é uma postura dos contos dela que eu também acho bem interessante. são contos então que oscilam entre uma extrema luz, porque é um texto muito fácil, não tem nada de hermético, apesar de ser uma narrativa psicológica, uma narrativa fácil, ordinária, comum do dia a dia, e ao mesmo tempo, por trás desse excesso de luz, há um excesso de cegueira, um excesso de escuridão total, que é esse procurar o rastro que o autor deixou, ou então o desespero que ele escondeu em diversas camadas de tradição, ou de hábito, ou de vida, de dia a dia, desse lado ordinário dos personagens, no sentido comum. É uma escrita meio impressionista, desfocada, então você começa a ler, ela começa a contar do meio, ela não te prepara para nada, ela começa a falar, ah, então meu pai estava no hospital, ah, eu vou lá pegar meu pai no hospital, do nada. E aí depois ela vai montando a história, indo para frente, indo para trás, então o aspecto desfocado, e de repente ocorre uma epifania, e o foco vai afiado naquela epifania, e aí você tem uma nova luz sobre o que aconteceu antes, sobre o que vai acontecer depois. E depois ela apaga de novo, esse foco desfoca novamente, você fica novamente perdido. Essa brincadeira com o leitor, eu acho muito, muito inteligente, e um leitor desavisado não consegue perceber isso nos contos, se pensa, pô, que conto, sei lá, o que aconteceu, o pai dela morreu, não morreu, que coisa mais doida, mas não consegue ver esse trabalho sobre, da narradora, da escritora, sobre o nosso olhar, de desfocar e focar, desfocar e focar. Um material muito comum também, na narrativa da Alice Munglo, é a incomunicabilidade. Isso é um material muito comum, um prato cheio para a literatura, mas não só a incomunicabilidade entre as pessoas, como também a incomunicabilidade do personagem consigo mesmo, como tem sempre uma zona escura, indefinível, para a qual não existem palavras. E aí a Alice Munglo vai lá e lança a luz sobre aquela escuridão, para a qual não existe nenhuma palavra, a gente vê num flash aquela escuridão e depois ela vai e desfoca de novo, muda a luz de lugar. Isso é muito lindo, é como se fosse um quebra-cabeças. Dando um quebra-cabeças para o leitor, como um quebra-cabeças para o próprio personagem, assim como a vida é um quebra-cabeças para a gente. Nós mudamos a nossa perspectiva sobre os fatos que nos aconteceram com o tempo. Enquanto está acontecendo, nós temos uma visão, depois passou um pouco, a gente já tem outra, depois a gente ainda tem outra visão, então o nosso olhar muda sobre a nossa vida. Assim também, no pequeno conto, o nosso olhar muda sobre o personagem, o olhar do próprio personagem muda sobre ele mesmo. Então, é sempre um quebra-cabeças incompleto como a vida, é um quebra-cabeças incompleto, no qual as informações sempre vêm depois, mas nunca vão vir de forma completa, a vida sempre vai acabar, faltando aquele pedaço do quebra-cabeças. E a nossa perspectiva vai mudando com o personagem, assim como a nossa perspectiva de nós mesmos muda com a nossa própria vida. E uma metáfora bem bonita desse método é justamente o nome do último conto desse livro, As Luas de Júpiter, que é o que diz a ver com a descoberta, tem uma parte que a personagem vem dizer, ah, o pai, ela está discutindo na última noite do pai dela, ah, foram descobertas novas luas, aí ela diz, é, foram descobertas novas, mas são luas antigas. Assim também os fatos que ocorrem na nossa vida, nós estamos vivendo um fato, aí no futuro a gente já tem outra visão sobre aquela nossa vivência, ou seja, aquela lua já existia, ela é antiga, mas ela foi descoberta no futuro. Então, a metáfora da lua sendo descoberta, uma lua antiga, uma lua que sempre existiu, mas foi descoberta depois, é uma metáfora interessante também para esse processo de montar o quebra-cabeças da própria vida e montar o quebra-cabeças do conto. É, eu tenho esse livro, que é uma coletânea de contos da Alice Moore, ah, estou aqui em novo, mas todos os livros dela estão disponíveis em inglês, eu acredito que apenas três foram publicados no Brasil, que é o Fugitiva, Runaway, ganhou um prêmio em 2004, Felicidade Demais, esse livro, Felicidade Demais, é muito lindo, para mim, é o meu predileto dela, tem até uma escrita meio gótica, ela é chamada de gótica do sul-canadense, sabe-se lá o que é isso, mas tem um conto claramente gótico, então, se você quer se iniciar pela Alice Moore, ele existe pela Felicidade Demais, e também o Amor de uma Boa Mulher, isso também foi traduzido todos os três pela Companhia das Litros. O último livro da Alice Moore, é o livro Dear Life, eu tenho ele aqui no Kindle, comprei no Kindle, porque eu não tive paciência para esperar, comprei eletrônico para chegar mais rápido, esse livro não foi traduzido ainda, eu acho que ele foi publicado no final de 2012, ou em 2013, eu não sei, não foi traduzido ainda para o português no Brasil, mas ele foi traduzido em espanhol, até eu acho que a tradução do título foi muito infeliz, porque ele foi traduzido como Minha Querida Vida, mas na verdade Dear Life, é um jogo da autora também, porque a tradução imediata que nos vem é Querida Vida, ou uma coisa melhor, tipo Cara Vida, como se fosse uma carta para a vida, os contos dela são cartas para a vida mesmo, ou flashes, bilhetinhos para a vida. Mas a chave desse título, vamos dizer, é dada pelo último conto desse livro, que é um conto, uma história pessoal, um conto autobiográfico, ela diz que a última coisa que ela vai escrever sobre a mãe dela é isso, e ela passou a vida dela tentando capturar a mãe em contos, tentando escrever a mãe dela, e nesse último livro, Dear Life, ela escreve, fala que esse último conto, é o último conto, é a última coisa que ela tem para dizer sobre a mãe dela, e num momento desse conto, ela narra a história da mãe, está na varanda com o bebê, com a Alice bebê, e de repente ela vê, chegando, se aproximando da casa, uma mulher idosa, que era considerada doida na localidade, já tinha histórias dessa mulher até tirada, em pessoa, assim, enfim. Aí ela com medo, né, por ter ouvido todas as histórias dessa mulher, ela pega correndo o bebê e corre, e run for dear life. Corre, entra dentro de casa, se esconde, finge que não tem ninguém em casa. Então, essa expressão é a chave do título do conto, é a chave do título do livro. Run for dear life. Como se traduz isso? Correr para salvar a própria pele, correr para salvar a vida, porque a vida é preciosa, dear life, vida é preciosa, cara a vida. Então, todos esses sentidos que desembocam no título, acho difícil traduzir para o português, mas minha querida vida, que foi a tradução do espanhol, por favor, não adobem, que seja pelo menos caro a vida, né? Porque fica difícil também transmitir essa ideia de correr para salvar a vida, de que é a vida preciosa. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dos livros dessa autora. Eu vou fazer algumas resenhas no blog também e coloco as referências aqui depois. Tchau! 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 Tchau, tchau.